Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Ciclope! Se você gosta dos meus vídeos, tem que deixar o like, se inscrever no canal e bora lá galera! Olha aí, olha aí, tá aí o Ciclope, olha os Ciclope aí, peraí, deixa eu mostrar de perto Olha, olha, olha os Ciclopezão aí, tá aí! Melhor do que nada! Ah, toma aí, vai! Toma, vai! Toma aí, moça! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Como é? Não sei se não tava funcionando alguma coisa, mas... tá. Eu não sei se estou apertando errado. Oi! Caraca, é um caminhão loucão mano! Não, 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 não... Não, não... Cadê a Polícia? Cadê a Polícia? Ó, Ciclope com arma, hein! Ficou, ó... uma Boba! Nossa, estão uns 300 tubarões ali, eu acho né. Nossa, eu sou humilde os caras, mano. Olha os caras ali ó... Pega ali, tubarão! Pega aí, tubarão! Pega eles aí! oi oi eu não acho que quemal Eita! Tentamos pro barulho! Errou! Nossa galera! Uuuh! Tá daqui! Galera, eu não sei porque... Ué! Toma! Uuuuh! Tu é ladrão! Galera, eu sei porque não dá funcionar, não dá dó! Ai, funcionou, tá funcionando! Funcionou, funcionou! Agora funcionou! Boa aí, ó! Vai estar funcionando! Vai estar funcionando! Não, vai estar errado! Boa! Caraca, o carro é destrutivo! Ué! Não consegue, né? Oh! Olha lá! Oh! Que isso, Fati! Beleza? Bugou, mano! Fati bugou! Olha lá! Oh! Não! Fatizão bugou, mano! Que burro! Dá zero pra ele! Fatizão... Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! 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 Ah, não! Que bombeira aqui! Vai! Isso é o bichão mesmo, hein, doig! E a do act... E a do... Olha, mano! Que que isso, cara? Meu Deus! Que que é isso aqui, velho? Trânsito aqui, desculpa! Galera, esse trânsito... Acontece, né mano? Trânsito não acontece. Aham! Sim! Loucão... É do x-man, né? Não sei se você já assistiu x-man, mas... Top! Ó! Olha aqui, Bruno! Boa! Uhhh! Nossa, cara, eu vi um olívio, ó, caraca, onde foi o cara ali, pega aí o tubarãozão, e você não vai fugir não, toma aí, ó, 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 se o tubarão tivesse ido depois, mano, tinha pegado o cara dele, mentira, vai vir vários tubarãozão, mano, Ué, um monte de tubarãozão, velho, e aí lá, tem um monte ali, peraí, 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 vocês não ensinaram a sua primeira leção, né, peraí, ué, 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 u Não, ele morreu. Isso, mano. Quero ver, hein. Quero ver agora, mano. Quero ver agora. Sai daqui. Mano, vai começar. Eu morri. Não. Aí, boa. Vamos lá, galera. Quero muito ver o que acontece de tirar o tornado. Cadê ele? Cadê o tornadão? Tornadão? Nossa, olha isso, galera. Ah, ele tá ali. Nossa, ele tá longeão, mano. O tornadão tá longeão de casa. Piada velha. Não, mano. Vem que a gente tá sem roda, mas a gente vai, né. Nossa. Os cidades se levantaram nessa roda ali, ó. Chega ali, vai. Uh, falou. Vai, galera. Uhul. Moço, olha lá. Tô nem aí, mano. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Mano, como que a gente vai entrar? Pô, nossa, ele tá destruindo tudo, galera. Não. Caralho, a polícia. Polícia não, o tornado, né. Vai, puxa. Tô dentro. Meu Deus, que funcionado, galera. Peguei, peguei. Possa. Fui no posto. Que isso? Me puxou, me puxou, me puxou, me puxou. Me puxou. Caralho, pô. Não. Não. Não, 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 não. Não. Morri. Não. Porra. A hora esse script também do... É... Do ciclope, né, galera? Cuidado, cara. Uhul. Toma aí. Balando. Nossa, 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 nossa. Loucão, fiquei loucão, fiquei loucão, galera. Ui, é por isso aqui, mano. Loucão, né. Sai. Nossa. É uma merda. Isso já era, mano. Isso já era, galera. Já era, já era. Mentira. Olha lá. Eu acho que é o helipopter, né. Ó. Pega aí. Pega o poder do ciclope, mano. Toma. Toma. O poderzinho do ciclope, mano. Vai, mano. Vai tirando. Vai tirando, ó. O poderzinho do ciclope. Ó a bala, mano. Eeeh. Que que é isso? Guarda zumbi aqui, mano. Que que é isso aqui? Toma aí, vai. Ó. Toma, ó. Nossa. Caraca. Moça. Filha da mãe. Segue, mano. Estratar o carro ali, ó. Toma. Toma, toma, toma. Moça, tomou nas pernas. Toma. Oiê. Caraca, o carro, o carro, o carro, o carro, o carro, o carro. Ó. Caraca. Será que caiu em pé, mano? Esse aí. Ó. Caraca, caiu em pé, mano. Caraca. Que que? Nossa, caiu em pé, mano. Nossa. Cagada, hein, galera. Vai. Vai. Bora lá. Moça. Oi, 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 oi. Chega! Toma aí. Oi, 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 oi. Galera, o próximo vídeo vai ser loucão, mano. Vai ser loucão o próximo vídeo, né? Vocês vão gostar. Sete, o poder desse bloco aqui, ó. Só destruição. Só destruição e caos. Só destruição e caos, ó. Bora, 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 bora. Caraca, caiu o carro dali, mano. Ui, 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 ui. Toma. Vai, toma. Toma, 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 toma. No. Vou com a rua. Que que é louco, galera? Cadê, cadê? Estrela tem um tiro de mim, é? Olha, 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 olha. Vai, 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 vai. Vai, 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 não. Muito legal. Voa, 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 voa. O carro... Choque, ó. Nossa, a gente tem que parar. Cê é louco, galera. Faltam um policial ali, ó. Vai, toma aí, vai. Vai voar também, vai voar também, vai. Oi. Só pra prender, mano. Eita. Que burro, dá zero pra ele. aqui ó é a agulha na galo oi 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 vou lá oi caraca do mana a voz também moça não vêem em pé bem em mim oi já era o policial mano o quadro swat ali ó que massa galera mas eu vou deixar esse vídeo por aqui olha já fizemos Caos aqui na cidade, deu tornado Ah não! Outro cheguei no carro! Nossa! Olha esse aí! Caraca! Caraca! O outro ali! Bora lá galera! Vamos acertar só mais um pra ver se ele cai em pé Vamos acertar esse aqui só pra ver se ele cai em pé Vamos ver o que acontece Vamos ver se ele cai em pé Ah! Nem foi! Uia! Isso é louco mano! Falou galera! Falou! É isso aí! Tchau! Tchau! Tchau!